Vamos para mais notícias do nosso Fluminense aqui no Hora do Flu. Nesse vídeo notícia boa e também vamos falar sobre André. Será que André vai jogar contra o Atlético Mineiro? Olha o que está acontecendo tudo aqui no Hora do Flu para você e boatos. Será que o Fluminense, nós torcedores, fizemos a diferença para uma possível contratação? Vou te responder isso aqui. Alô, torcida Tricolor! E aí, como é que você está, meu amigo? Tudo bem com você? Bom, espero que você esteja ótimo e bora começar falando do meu, do seu, do nosso Fluminense, tá? Só não se esquece de se inscrever aqui no canal, é. Falta você aqui com a gente, estamos com quase 60 mil inscritos e está faltando você. Ative o sino Tricolor também para todas as notificações e fique por dentro de tudo que acontece no universo Fluminense. E, claro, meu amigo, clique nesse gostei, tá? Ajude a gente de coração. Peço gentilmente para você, dois segundinhos aí do seu tempo, clique no gostei para ajudar o seu amigo aqui. Obrigado, tá? Vamos lá. O que está acontecendo, diretor? É isso? Bom, o Fluminense, né, corre contra o tempo para tentar ter André ainda para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? E fez um acordo aí com a CBF. O acordo é o seguinte, informação do meu amigo Vitor Lessa, né? Que o André sairá direto do jogo da seleção brasileira contra o Senegal para viajar de volta ao Brasil e chegar no Rio na manhã de quarta-feira, tá? Então, assim, para ele poder jogar. Só que existe um problema aqui, tá bom? Qual o problema, Thiago? Se o André for utilizado no jogo contra o Brasil, utilizado por muitos minutos. Se isso acontecer, obviamente existe uma regra, né, em defesa do atleta, onde ele não pode atuar em um jogo menos de 48 horas ou 72 horas, algo assim, tá? Então, a gente vai ter que ficar ligado no jogo do Brasil, meu amigo. Eu não. Você vai ficar ligado no jogo do Brasil. Eu tenho mais o que fazer. Mas tu assiste lá e depois tu me conta. Eu vou ficar de olho só para saber se o André vai jogar ou não. Caso o André não jogue, né? Caso o André não seja utilizado por muitos minutos, a gente vai ter o André provavelmente no jogo contra o Galo, mesmo o cara viajando assim rapidão, para chegar no Brasil de manhã e jogar à noite. Tá bom, gente? Então, é isso. Existe esse acordo aí com a CBF para que o Fluminense não perca um André para o jogo do Atlético Mineiro. Já é uma informação boa você ter ali o pilar do seu meio de campo, que é o André. O André é o pilar do meio de campo do Fluminense. Eu, sinceramente, jogar sem André, eu fico com um pé atrás, né? E ser prejudicado porque o nosso jogador está servindo à seleção não faz sentido nenhum. Então, por isso, eu acho que a CBF conseguiu aí fazer esse acordo com o Fluminense. Comente aí o que você acha sobre isso e agora é ficar na torcida para que o André não seja utilizado. Eu não sei, eu vou ser bem sincero. Eu queria que ele fosse utilizado. Já é segundo a convocação do André. Se ele não ganhar chance contra a Senegal, eu não sei por que convocar novos nomes e ficar dando sempre lugar para quem já estava lá. Então, assim, eu acho que tem que fazer o teste, precisa do rodízio. Por mais que eu queira o André, eu prefiro o André jogando pelo Fluminense, ajudando a gente contra o Galo. Mas eu entendo também a vida profissional do próprio André. Não faz sentido ficar sendo convocado apenas para viajar com a seleção e treinar com eles, né? Se fosse para treinar, treinava no Fluminense. Então, tomara que o jogador ganhe e escale pelo menos alguns minutos, né? Nem que seja no finalzinho do jogo, né? Mas que pelo menos ele consiga estrear com a camisa da seleção brasileira. Acredito que é algo marcante para todo jogador de futebol. Principalmente para o nosso moleque de xerém aí, André Trindade, né? Então, vamos lá. Vamos porque a gente tem mais notícia para você. Gente, ontem o dia foi assim muito difícil para mim. Porque foi um dia lotado, muita informação. Ontem a gente fez três vídeos aqui para o canal. E não deu conta de trazer tudo, né? Ontem surgiu que o Clayson estaria até acerto... Gente, para eu ter ideia. Em relação a Clayson, a informação que a gente teve depois, é que ele já estaria até acertado com bases salariais com o Fluminense, né? Parecia que o jogador realmente iria conseguir rescindir o seu contrato com o time japonês da segunda divisão da Liga Japonesa. E muita gente ficou me perguntando como que o Fluminense contrata tanto jogador ruim. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque as pessoas me perguntam isso na rua. Gente, se eu soubesse isso, eu ia responder para vocês. Para mim não faz sentido nenhum o Clayson, né? E olha, notícia boa. O Fluminense recuou da negociação com o Clayson e Clayson não vem mais, tá? É motivo da gente comemorar, ficar feliz? Deu certo? Calma, calma que eu já te explico o que eu acho disso aqui. Mas olha, por causa de toda a repercussão do caso Clayson, o Fluminense não vai mais contratar o jogador. É informação do Lessa também, né? Então, assim, o que tem a ver isso aqui? Eu fiz um tweet, né? Ontem, agradecendo aí. Deixa eu... Eu acho que é melhor eu mostrar, né? Na tela para você, o tweet que eu escrevi. Se você não segue a gente, siga a gente lá. O Fluminense não vai mais contratar o Clayson. Pela primeira vez, a torcida do Fluminense conseguiu barrar uma contratação. Parabéns a todos. Espero que os nomes melhorem de nível. Eu fiz esse tweet na base da ironia, né? Só que muita gente realmente achou que eu estava falando da... Parabenizando a torcida do Fluminense. Tiago, você não acha que foi a torcida do Fluminense que barrou a vida do Clayson? Não. Eu tenho plena convicção que não foi a torcida do Fluminense. Acho que pode ter ajudado. Acho que a repercussão pode ter colocado má expressão. Mas o grande problema do Clayson, na minha opinião, é um problema que infelizmente não é o problema principal. Bom, bom, eu estou falando em relação ao futebol. O problema principal do Clayson, na minha opinião, é ele não jogar nada. Ele não ser um jogador que chega no Fluminense para nos ajudar. Não é um jogador de alto nível. Um jogador que chegaria para elevar o nível técnico do Fluminense. Só que ele não foi contratado por causa da divisão que aconteceu dentro do próprio Fluminense. Onde muitos queriam ele e outros não queriam. Por causa do caso do jogador na justiça. Onde ele foi absolvido no caso da agressão. Então, assim, foram essas coisas que fizeram o Fluminense recuar. Não foi a torcida do Fluminense. Depois eu te provo o porquê. Vai dizer, ó, o fato, o fato é isso aqui, ó. Deixa eu botar na tela. Aqui. O fato do processo contra o jogador ter sido arquivado, né? Então, ele não foi absolvido. Bom, gente, não vou ficar entrando nesse termo jurídico. Mas eu sei que tem diferença. Foi considerado como favorável a negociação pelo departamento de futebol. Mas a diretoria intraculou e entende que não vale a pena comprar a briga pelo atleta. Parece que foi o Mário que pulou fora, né? E ele, como um bom advogado, eu acho que fez o certo. Mas olha esse ponto aqui que me preocupa. Olha só. Como favorável a negociação pelo departamento de futebol. Então, eu não consigo ficar muito feliz. Porque, pelo que parece, eles queriam realmente o Clayson. O Fluminense realmente achava que o Clayson seria top. Que realmente o Clayson seria o jogador que iria nos ajudar. E ele não veio por causa dos problemas dele extracampo. Aí eu fico me perguntando, irmão. O que que tá acontecendo? Por que que a gente consegue ver que um jogador não faz sentido em uma contratação, mas dentro do Fluminense, eles cogitam aquilo ali? Então, olha só. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre essa do Clayson, tá? Eu fico muito triste. Muito, muito triste. Porque o Fluminense... Especule nomes assim. Nomes que não fazem sentido. Ah, Thiago, mas é porque o Fluminense não tem dinheiro. Acredite, gente. Tem um mercado sul-americano. Que vão ter jogadores melhores que o Clayson. E o preço até é mais barato. Mas tem que procurar, tem que ir nessas oportunidades. Olha o que que o Fluminense fez com o João Ares. É ótimo, né? Então, assim. Pro departamento de futebol, o Clayson, poxa... É bom. Mas a diretoria falou, cara, não vou arrumar essa briga, não. Não vou comprar essa briga. O que a gente falou é isso no vídeo de ontem. Não foi isso que a gente falou? Falei, não tem pra que o Fluminense comprar essa briga. Independente se foi absolvido, se foi arquivado, se foi resolvido, se foi... Não, no Fluminense não tem pra que comprar essa briga. Né? E não vai comprar. Agora, sobre foi a torcida do Fluminense que barrou o nome do Clayson? Não. Foi o problema extra-campo. A torcida do Fluminense pode ter ajudado de alguma maneira. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Lembra de várias outras contratações que não fazem sentido nenhum e a torcida fez campanha? Eu lembro da campanha do... Não do Danilo Barcelos, que ele chamava até o Uram FC, né? Que não era pro Danilo Barcelos, não pro Danilo Barcelos, parará. Quem foi contratado? Danilo Barcelos. Tiago Santos também teve boa parte da torcida contra Tiago Santos recentemente. Foi contratado. Wellington. Muita gente não quis Wellington e foi contratado. Então, assim, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a força da torcida. Não tem a ver porque eles vão contratar além da torcida achar bom ou ruim, né? Eu até entendo que no futebol tu não pode ser pautado pela torcida o tempo inteiro porque existem profissionais dentro do Fluminense que eram pra trabalhar e analisar os jogadores tecnicamente. Isso eu entendo que muitos torcedores às vezes não conhecem o jogador, aí beleza. Mas quando o jogador é muito ruim e todo mundo sabe que é ruim, menos a diretoria do Fluminense, aí é esquisito. E quando a gente grita pra não contratar, acaba contratando. O caso do Clayson é super diferente de todos os outros casos que vieram. Se o Clayson não tivesse os problemas extracampo de 2021, a agressão dele lá, que o processo foi arquivado, foi absolvido, o que seja, ele estaria no Fluminense. Independente da gente gritar não ao Clayson. E eu sou não ao Clayson por causa dele tecnicamente também. Não é só por causa dos problemas deles jurídicos não, mas porque ele é um péssimo jogador. E não faz sentido o Fluminense contratar ele, tá? Então é isso. Clayson não vem. Mas agora eu fico me perguntando, meus amigos. Quem virá? Porque se esses são os nomes, Clayson, o que pode ser depois disso? Que o Fluminense não venha nos decepcionar? Que a diretoria venha? Pelo amor de Deus. Se for contravava o jogador no nível Clayson, vamos olhar pra base. Pega o moleque, desenvolve ele. Não tem jeito. Mas é melhor do que gastar dinheiro com esses jogadores que não darão resultado. Um beijo no coração de vocês. Tem um vídeo passando aqui, ó. Deixa o like. Se inscreva no canal. Quero saber se você tá feliz aí com a não vinda do Clayson. Beijão, gente. Valeu.